O que acontece com a ilustração científica? É um trabalho muito penoso, porque o ilustrador busca essas informações através do desenho. Então ele vai para o mato, ele pesquisa o local adequado, o que realmente o biólogo precisa. Na verdade, o ilustrador precisa desenhar bem. Não precisa conhecer nada de planta, mas o biólogo passa a informação para ele e vai buscar isso. Esse curso é muito procurado na área de arquitetura, ciência biológica, paisagismo, área ambientalista, por exemplo. Ele é muito importante, porque traz todas as informações que diz respeito àquela determinada coisa que ele está dizendo. Inclusive até mais na área também de células, bactérias, que às vezes colocam no microscópio e fazem aqui desenho, formações para o aluno. Para mim foi interessante por dois motivos. O primeiro que eu ia ter é como fazer um curso que envolver arte e biologia. E depois que é um curso que está vinculado a uma universidade federal. Então não é simplesmente um curso particular. É um curso que tem uma base de informação bem interessante. O desenho traz mais informação do que é um texto. Muito mais. Uma coisa bem desenhada diz mais do que é um texto. Um curso que é 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 um